E aí Tchê, agora sim começou a divisão de acesso, apenas um empate e 12 gols em 8 jogos, confira. Jean Correia, anote esse nome. Bonito, de primeira, o primeiro gol do acesso. E o Gabriel Lagoa fez o segundo da vitória do Brasil de Farroupilha, fora de casa, contra o Igrejinha. Tinha acabado de me machucar também, treinei pouco com o grupo e para mim entrar e fazer um gol é muito criticante, estou muito feliz em ajudar a minha equipe. Eduardo Menezes de pênalti fez o gol do Cruzeiro, Túlio só empurrou para empatar para o passo fundo e ficou assim. Na força, na vontade, Tom fez 1x0 Veranópolis no União Frederiquense. Olha o toque, que tal? O Romário ia fazendo de tudo e sofreu o pênalti, ele mesmo aumentou. De falta Marquinhos descontou, Veranópolis 2, União Frederiquense 1. Que tal a foto? Vale, né? Porque o Tupi visitou o Glória e o Júnior Gaúcho desviou e pimba. Vitória do Tupi. Inter SM e Chiquinho nasceram um para o outro. Foi dele o gol na vitória sobre o São Gabriel, 1x0. Outro visitante abusado. Anderson Feijão cruzou e o William Gaúcho. Com o estilo, fez o gol da vitória do Avenida sobre o São Paulo. 53 minutos do segundo tempo. Pode? Pode. Foi aí que surgiu o golaço do Alan Luan. Da vitória do Guarani de Bajé sobre o Guarani de Venâncio. Que louco! E fomos coroados no finalzinho com esse belo gol. Estou feliz pelo gol, mas principalmente pelos três pontos. Que encheada de bola! E que calma do Ariel no gol do Lajadense sobre o Bajé. Para isso, só tenho que dizer... Bah! Tá ligado? A gente fala agora do Campeonato Brasileiro e a participação dos gaúchos no final de semana. Teve jogaço no Beira-Rio e também clássico da Polenta. Veja como foi. A vitória de virada do Juventude sobre o Bragantido por 2x1 em Bragança Paulista abriu os trabalhos para a gauchada. O segundo gol saiu nesta lambança, mas o Wagner estava atento para conferir. O Grêmio segue preocupando a torcida. Nem o golaço de falta marcado pelo Vanderson salvou o tricolor da derrota para o São Paulo por 2x1. O time estacionou em penúltimo. Teve jogaço de seis gols no Beira-Rio e Denilson fez de cabeça. Nos acréscimos, teve mais um de Denilson. E até o Guerreiro deixou o seu no último lance do jogo. Final, 4x2. O Colorado já é o nono colocado na tabela. Mais uma derrota achavante na Série B. O Brasil perdeu por 1x0 para o Botafogo no Rio de Janeiro e segue amargando a lanterna. Pela Série C, o São José buscou empate contra Ituano, após estar perdendo por 2x0. Jadson fechou o placar em 2x2. O Aimoré trouxe um ponto importante de Cascavel. A equipe empatou em 2x2 contra o líder do grupo. E no Clássico da Polenta, pela Série D, vitória do Esportivo sobre o Caxias, na casa do Grenat. 1x0. Gol de Rafael Dumas. Brasileiro Sub-20. O Inter saiu na frente do Botafogo logo cedo. Mas perdeu de virada. 3x2. Já o Grêmio recebeu o Corinthians e se deu bem. Venceu por 2x1 em Eldorado do Sul. Pelo Brasileirão Feminino, as gurias tricolores venceram o Palmeiras por 2x1 e largarem vantagem nas quartas de final. As gurias coloradas não tiveram a mesma sorte. Gene marcou, mas a vitória foi do São Paulo por 2x1. Já no Sub-18, aí sim. Vitória por 1x0 sobre o Flamengo. Gol da Carol Gil. E a gente volta a falar do acesso, só para lembrar o seguinte. É apenas o começo. E você confere as transmissões ao vivo. FGFTB.com.br Se inscreve lá. E ainda, ajude o seu clube. Nos vemos na próxima. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho